Maculados, hoje eu gostaria de apresentar pra você como é que funciona a benção da Tervor e também a sua localização. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Land de Edelwing, então bora lá. Ela concede a benção maior aos usuários e aos seus aliados próximos, né? Ou seja, ela vai conseguir curar você e também as suas sumas ou quem mais estiver com você, né? Tá aí online, alguém te auxiliando. Então bora conferir o tanto que ela cura também. Ó, então pra começar vamos enfrentar esse carinha aqui. Ó, vou já gastar aqui a minha Mímica. Enquanto ela é invocada, o Zika dela é o custo, velho. O custo dela é Fé 38. Lembrando que eu tenho um vídeo, né, de como ficar com mais 15 de Fé. Ó, a dica de mais 15 de Fé pra você usar nesses momentos propícios. Então vamos ver aqui se vai derrotar aqui a minha cinza. Moço. Bom lá, deixa eu só arrancar os pontos de vida aqui da minha cinza e tal. Você não pode falecer, fica a mulher gritando aqui, galera. Mas eu não sei onde ela está. Alguém sabe onde ela está? Porque aí, né, eu não vou conseguir salvar ela. Se ninguém me quiser onde ela está. Que eu já procurei e não acho. Ó, ele usou, velho. Deixa eu ver se ele usou. Ele não usou. Então, ok. Vou beber meu elixir aqui pra me dar mais Fé. Então vou poder usar. Deixa eu beber aqui minha mana também. E agora... Usando. O que que acontece? Ela causa regeneração. Tanto em mim, quanto nos aliados próximos também que eu lançar. Então, você está querendo curar aí a sua cinza. Pra um determinado local. Você já pode dar esse buffer aí. E você vai só se curando, ó. Vamos aqui nos status. O PV só aumentando aí. E é isso. Essa aí é a benção da Tervor. Muito interessante, principalmente pra você também curar a sua cinza. Você está lá na boss fight. Sua cinza está tomando dano. E ainda está continuando curando. E vai prolongar muito mais a vida dela. Trazendo aí talvez a vitória pra você. Ô, Ney. Como é que faço pra pegar essa benção da Tervor? Mesmo que eu não tenha tanta fé assim. Mas um dia eu posso ter? Então. Pra pegar essa benção da Tervor é bem simples. É... Você pega aqui, ó. No quarto da rainha. Na cama dela. Então, muitos jogadores já devem ter. Aqui em Jagsbro, que é o mapa de gelo, provavelmente. Pegou porque é antes de enfrentar o boss da capital de Lendel, tá? Vou mostrar aqui a localização pra vocês. E é isso. Eu acho muito da hora, né? Então, você tem um elixir que aumenta mais 10. Tem um talismã que aumenta mais 5. Você já consegue utilizar estrategicamente. Fica aqui. Eu vou deixar aí um cortezinho do opano aqui pra vocês, tá? Mas é aqui a localização. No quarto da rainha. Antes de você ir no trono prístimo. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Tem outros playlists aí, tá? Tem na descrição. Fletiça de tratamento. Ciências de guerra. Equipamento. Fala lá na descrição pra você conferir essa playlist. E pra mais vídeos que você tá ligado. Além da descrição, sempre deixe alguns sugeridos aleatórios aí nos cards. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho